Fala galerinha do YouTube, Ladies Farda de volta aqui no nosso servidor, hoje é um dia bastante especial com bastante gente Estou aqui com alguns ajudantes, com o Jorge, estou aqui com o Yudi, e aí Yudi E aí? Estou com o Lodge E estou com um... Cadê ele? Fugiu Meu Deus, Trollblast É que você está no Shift Ah, dele não aparece meu nome? É, então galerinha, se apresente, vá, eu prefiro que você diga quem você é Eu sou o Felipe Trollblast da hospedagemminecraft.com.br Exatamente, e é justamente o host, né, desse servidor aqui E vai ficar aí na descrição do vídeo, todo mundo que quiser dar uma passadinha lá, verifica lá O site da descrição do vídeo, né? Exatamente Eu acho que ele está no celular Não, eu estou aqui, estou aqui Vou atender rapidinho Quer falar mais alguma coisa? Ah... Bom, todo mundo já viu aí que o Rocha é muito bom, galera, então é só dar uma passadinha lá e verifica lá Ah, olha o Trollblast Eu posso falar? Pode Ah, quem quiser acessar aí pode usar o cupom aí, LEIDESPARDA também, que você ganha 5% de desconto lá no servidor Lá no servidor, lá na hospedagem, perdão E... Precisando de alguma coisa, vocês podem adicionar a gente no Skype ou pode me adicionar eu mesmo Hospedagem.minecraft, tá bom, gente? Ah, zucrina o juiz dele, viu? Pra quem quiser aí, ó, fazer no servidor Olha o tanto de gente que está sem nega É Olha o tanto de gente no SPAW, meu Nós estamos no servidor aqui com quase 200 pessoas, né? Quase 200 pessoas Na segunda-feira Todo mundo aqui no SPAW E quais as novidades, Lord? As novidades? As novidades do servidor As novidades, é... Depende, né? É porque agora cada classe pode ter qualquer armadura, né? Que diga assim Mas é claramente que tem suas restrições, né? De classe, no caso Porque tem algumas armas que vai ter, tipo Você vai precisar de classe e tal Pra usar Móveis dropam dinheiro E dropam itens customizados Agora, né? Que o pessoal tinha pedido muito pra voltar o drop de itens customizados Voltou Todo mundo pode usar picareta e diamante agora, né? Pode sim Pronto, era uma coisa também que o pessoal reclamava que não podia usar Pode todo mundo usar Os bugs praticamente acabaram, galera Tá muito bom o servidor agora Muito, muito, muito bom O sistema de classe, assim, tá até equilibrado Eu não sei se... Eu não... Até agora eu não vi uma coisa que... Fizesse você... Sua classe ser ruim, não Porque... Eu mesmo joguei com todas as classes E tá boa É... Tem uns arruaceiros aí Que tava chorando, né? Porque... Ah, cara não... Tá fraco, tá fraco Os caras matavam de um hit kill, meu Eu ainda tô... Eu ainda tô meio decepcionado com esse servidor Eu preferia ainda poder ser level 1 e matar level 30 Né? Ele tacava uma flechada, matava um level 30 com uma flechada e queria ficar assim Não podia, né, gente? Não, e o engraçado é a galera chorando Ah, agora tá fraco, tá fraco O cara matava de um hit kill, mano Posso... Posso fazer mais um anúncio? Pode Eu tô criando a maior faction aqui do servidor também, tá? Sério? A faction vai se chamar faction troll E todo mundo que participar da faction só tem que pagar uma taxa de entrada de 100 zenes pra participar dela, tá? Meu Deus, que mercenário Que mercenário E daí você pode participar Em troca, em troca, vocês vão participar da minha... Da minha... Da minha... Sério, qual é o nome mesmo? Do teu clã Do meu clã? É clã? É clã, faction Da minha faction Tá bom? Então, tá avisado aí, tá deixado o recado, turma Mas as factions aqui tão fortes, viu? Quem começar agora tem que ralar pra conseguir alcançar É, tô triste isso Você vai no PVP, você morre? É, a galerinha lá tem level 50 já O pessoal fala que eu não sei jogar, pô Aqui, ó Manja muito Manja muito Essa semana eu vou começar, galerinha, tutoriais no meu canal Ensinando todas as classes direitinho E muitas outras coisas aqui que o pessoal meio que se enrola, né, Lord? Aham Então vocês fiquem ligados que vai ter tutoriais agora pra orientar vocês E basicamente era isso, pra mostrar as novidades O SEV agora tá muito bom, galera A gente agradece também ao pessoal que foi falando pra gente dos bugzinhos que estavam tendo O Yud, principalmente, tem trabalhado muito, né, Yud? Coitado Yud? Morreu Yud morreu Acho que o telefone que tocou aquela hora foi pra ele Ele deve estar buscando playstations Ele praticamente quase que não tem dormido essa última semana Esse cabrinho aqui, ó E o SEV tá muito, muito, muito bom Se você quer ajudar os meninos aí, galerinha Tem o site lá onde você pode comprar VIP E é justamente os tutoriais que eu vou fazer pra vocês É mostrar também as classes dos VIPs O que que pode, o que que não pode O que que a classe de vocês aqui que entra sem VIP pode Tudo pra ficar bem explicadinho Exatamente Exatamente Lembrando que vale a pena ter VIP no servidor aqui Que não é só você que vai ter vantagem Você tá ajudando o servidor a se desenvolver Então você comprando VIP Você tá trazendo o servidor mais coisas Mais plugins que vão ser instalados Mais novidades que vão ser feitas Ajuda a equipe também a ter mais força de vontade aí Pra trabalhar por vocês, entende? É, e também porque a intenção depois desse servidor aqui É trazer de volta O servidor de Pixelmon Que o pessoal tanto quer E pra gente Toda renda, toda renda no começo Não vai ser nem pra nós Não, vai ser usado na criação do servidor de Pixelmon Que é pra vocês também Então, dá uma força pros meninos lá Ajuda, colabora Que não é pra puxar o saco não Mas tá muito bom o servidor, gente É um servidor de RPG Difícil de encontrar E tá muito bom Não tá não, Felipe? Tá show de bola aqui Eu tô dominando esse lugar todo Já tão construindo minha estátua lá fora, inclusive Nossa, que mentido Só que tão fazendo errado Porque, tipo, sei lá Puseram um telhado na minha cabeça Que é tipo Cadê ele? Cadê você? Tô tentando fazer piada pra ser engraçado Mas não tá dando certo Tô percebendo isso Bom, então é isso aí Os mini com a skill Eles pulam aqui em cima Tô tentando fazer a spacura Que eu tô caindo só Não tá dando não Não tá dando não, né? Bom, então é isso aí É um nível fácil Tem que pôr um nível fácil aqui Hoje é um videozinho mais explicativo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou, avalia o vídeo aí Valeu O Felipe provavelmente voltará mais vezes aqui Opa, opa, epa Até a próxima, galerinha Valeu E fui Tchau, gente Tchau, tchau